Fala galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo do GXM e hoje estamos aqui no passeio de moto no feriado, meu amigo aqui Gabriel, Gabriel de Limeira, vamos almoçar no restaurante Ulisses e agora vamos voltar por um trecho aqui até Tirapina de asfalto, de lá pra lá a gente pega estradinho de terra, um pedacinho aí só pra matar a vontade aí do off-road. Sejam todos bem-vindos ao canal aí, né? Como sempre, se você não é inscrito, se inscreva e vem com a gente pro canal de vlog, aqui batemos aquele papo, gravando nossos vlogs na moto e também de casa, trocando aquela ideia legal. E onde tem muita TNR, TNR S660 sempre presente aqui no canal. Isso aí galera! Não podia faltar um pouquinho de terra, né? Vamos voltar agora pra Ipeuna, estrada de terra. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Saindo uns caminhões aqui Saindo uns caminhões 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.